Abertura 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 Nossa, pô Ah, hoje eu dormi demais, hein? Até bem acostumado com outros fuso horário, né? Ah Ah Já puxou Pera aí Ah, meu gelauzinho tá sendo comido Ah Hoje tem jogo importante, né? A pontura tem que tá 100% Ah Agora sim Good morning, filho Good morning, amor Não vai querer café? Mas aqui, ó Melhor que isso, café da manhã Café da manhã dos jogadores, né? Dá pra ver que não tem as bases Vou tomar uma ducha Tu tá indo aonde nessa marra toda? Ha Fazer o que eu sei de melhor O que que tu sabe fazer de melhor além de me enrolar? Gols Mas que gol? Tu joga na Varza e se acha jogador de futebol Ô, não jogo na Varza, eu jogo no semi-profissional Tu joga na Varza Ô, segura, segura aí, quer resenha? Me respeita Eu não jogo na Varza, meus jogos nunca vão ser de Varza Tá, tá, deixa eu ir que senão eu vou perder o ângulo Puxa Eu vou descobrir onde é que é esse jogo Eu vou ver se é tudo isso mesmo que ele fala Pela marra que ele sai, deve ser no estádio lotado Ô, Marlon Marlon Fala, pai E aí? Vai ser aqui o jogo? Sim, né? A pessoa quer ser no estádio, né? Ah, o meu futebol que eu apresenta aí tem que ser no estádio, né? Mas... Bom, vamos lá O vestiário é onde aí? O vestiário é ali, ó, ali Nas árvores ali Complica, hein? Vamos lá, vamos lá Ainda bem que a nega velha não vem nesses jogos aí, né? Ah Ué, mas tá dando o endereço que é aqui Mas não tô vendo nenhum estádio de futebol Eu não acredito que é ele entrando lá Me deu aquele sermão pra jogar na Varza da Varza Que passada é aquela? Marlon, Marlon Marlon, Marlon Marlon, Marlon Marlon, Marlon Vai em cima Vem, Marlon Marlon Ei, 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 ei Ei, ei, ei Ei, 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 ei Vem, põe, 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 põe É nosso aqui É nosso aqui É nosso, rapaz Ei, põe, rapaz Pini, pissa, pissa Ei, pinta, pissa Ei, que chuta a busca aí Vai, xuta a busca Vá! 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 Tem um jogador europeu, um jogador do meu nível tá passando por isso. Aí é brincadeira... Vamos! Pra cima! Pra cima! Bora! Vamos, vamos! Vai! 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 Ei! 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 Tá pensando o que? Ei! 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 Ei, ei, ei! Ei, ei! Ah, tá louco! Levanta rapaz, você não sabe reclamar! Ei, 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 ei! Ei, 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 ei! Ei, 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 ei! Ei, 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 ei! Meu Deus do céu, que jogo horrível! É só bola pro mato! Olha que várzea! E ele naquela passada! Eu só quero ver o que ele vai me falar quando chegar em casa! Vai cá! Vai aqui em cima! Vai! Vai aqui em cima! Vai! Ei, ei, ei! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem, vem! Faz o gol, moleque! Faz o gol! Vai, vai, vai! Aaaaaaah! Fica! 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 Vamos bater direto essa falta aí! Vai matar tempo? Claro, pô! Falta minutinhos pra acabar! Seguinte, eu vou correr na lateral ali. Tu pisa pro mini-boleiro, tu faz que vai bater e toca em mim. Aí eu vou segurar a bola ali. Aí o juiz vai acabar o jogo, nós vamos ganhar esse jogo aí. Beleza? Fechou? 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 Ah, o jogo que tu arruma, Marlon Para, homem, jogão bom Que jogão bom, cara Isso aí é uma várzea A gente joga na várzea, né, poderoso? Ah, gente, só se é tu que joga na várzea Eu sou o cara que joga no profissional Para, homem, olha aí Tu jogou uma vez no estádio Tirou um milhão de fotos que é MT aí Ah, que eu joguei fora Onde a bola ia, todo mundo ia, cara Tá louco? Os caras se carneando ali Que jogo é esse, gente? Ah, o jogo foi bom, poderoso Ah, para, cara E quem que teve que resolver? O pai aqui O pai aqui, por quê? Do teu talento No tapete, nesses campos ruins Que vocês me colocam E o pai bagunça Ah, para Onde é que tem lugar Para tomar uma ducha aí? Olha, não, volta aí, moleque Que ducha? Chegar salgadinho em casa Mais essa aí lá Pô, empresta um desodorante aí Aí, ó Isso aí é dos bons Dos bons, dos bons, tá Depois desse jogão aí, né Desodorante é bom, né Ah, mas não conhecia? Ah, pô, tem que dar um miguezinho, né Tem um perfume aí Não, não é mais nada Pai, tem que dar um miguez na nega, pô Chegava, falei para ela que era jogão Estádio profissional e tudo Vou ter que, né Para jogão, tá bom De banho tomado, né, pai É, merecei que ela Que ela é elegante Tá, mas vai usar tudo o meu perfume Rapaz, porra Mas daí não dá, né, moleque Tá louco, né Tá Ah, eu vou nessa E na próxima, por favor, né Valeu Obrigadão, hein Jogão, eu vou te arrumar outro jogão Nesse nível Tu que tem que agradecer por jogar do meu lado Segura Para, moleque Para Tá sempre nesse miguez Não, não, para Nunca Oi, amor Como é que estava o jogo, né Ô, amor Jogão, jogão Tem certeza? Sim Mas aqui, bancada cheia Um campo tapete Cheio de empresário Cheio de olheiro E outra Baguncei Deixou ao natural, né E esse cheiro? Cheiro Ah, deve ser o perfume Que eu coloquei Perfume de fora Mas é um cara de pau Não tem nem vergonha de mentir Mas no próximo jogo eu pego ele